E aí pessoal, segue um vídeo do pouso no Aeroporto Internacional de El Salvador, também chamado de Cuscatlã. Mas antes disso, reparem na parte de trás da asa, no bordo de fuga, em que vocês verão o exato momento em que o piloto aciona os flaps. Num Airbus A321, e assim iniciar o procedimento de pouso. É possível perceber também, no momento em que a aeronave toca o solo, são acionados os spoilers, que seriam os freios aerodinâmicos. Voltando sobre o aeroporto, ele fica situado a 40 quilômetros de San Salvador, que é a capital do país. Ele foi construído na segunda metade dos anos 1970, sendo finalizado em 1979. É o principal centro de conexões, ou hub, da companhia aérea Avianca. E serve também outras companhias aéreas, que voam para quase 30 destinos na América do Norte, América do Sul e Europa. Acabei realizando a minha segunda conexão nesse país, e tive que aguardar em torno de 1 hora e 20 minutos. Como o destino final era nos Estados Unidos, foi feita uma nova inspeção de segurança, com raio-x das malas. É lógico que não eram permitidos líquidos, com o qual teria que ser descartado. E vocês estão vendo aqui a parte do pouso, em que há o acionamento desses spoilers, que são os freios aerodinâmicos. Uma outra curiosidade que eu notei no aeroporto, era a presença de vários cães farejadores. Talvez para tentar encontrar ou descobrir possíveis substâncias entorpecentes. Não sei se o país sofre com esse tipo de problema, ou que o local seja uma rota para tráfico de drogas. Como eu tive pouco tempo, ainda mais tive um atraso no voo que vinha do Peru, eu tive que sair assim às pressas, para não perder o próximo voo. Então, não foi possível realizar o spoiler no aeroporto. Uma pena, pois grande parte do terminal era envidraçada, sendo ótimo para registrar boas imagens. Talvez, quem sabe, na volta. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos episódios e curiosidades. Valeu! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.